As denúncias feitas pelo professor de educação física, Hudson Iris Pereira, no dia 26 de novembro, foram formalizadas nesta segunda-feira. O documento foi protocolado nesta tarde na Câmara Municipal de Patos de Minas e pede abertura de processo administrativo para a cassação de mandato do vereador Vitor Porto, do Cidadania, por falta de decoro. Segundo Hudson, o parlamentar não cumpriu promessas assumidas com ele durante a campanha. A gente tinha ali um acordo que não foi cumprido, onde ele me prometeu algumas situações, alguns cargos e um emprego e isso não foi cumprido. Nem o cargo, que era lá na Praça Céu, nem assessoria e nem os dois mil reais e um contrato de trabalho também. Sem emprego nesse período, Hudson afirma que recebeu depósitos feitos pelo pai do vereador. O pai dele entrou no meio para intermediar, o pai dele sabia de toda essa situação. Não tendo acordo entre eu e o Vitor, a gente não estava conseguindo chegar num acordo, o pai dele começou a intermediar, me perguntando quais eram as minhas despesas. E eu fui falar sobre pensões, eu estava desempregado e tudo. E ele começou a me passar esses repasses de dinheiro até as coisas se acalmarem. Foram aleatórios, em datas diferentes e valores, parecidos com os dois mil reais que o Vitor havia me prometido. A denúncia formal será apresentada ao plenário da Câmara na última reunião do ano, na próxima quinta-feira. Caso seja aceita, a comissão terá 90 dias para entregar o relatório final. Então, senhores, senhora vereadora, professora Beth, espero que quando chegar o caso lá, que quinta-feira, dia 16, que é a última reunião dos parlamentares, depois eles vão estar entrando em recesso, que vá lá ao plenário, que vá até a pauta, que tenha a pauta e que seja feita a democracia. Peço por favor, vamos fazer democracia.